quem mais, Túlio? ah, outro destaque da rodada doutor Salah aí, Tainá maravilhoso, não tá jogando porra nenhuma na temporada mas ontem entrou, meteu o hat-trick e o que? foi o personagem da cena mais fofa que tivemos na rodada Túlio, acha aí a imagem aquela que ele tá abraçando, por favor o Elliot é muito fofinho pelo contexto fica ainda melhor é muito bonitinho, ele tinha feito os golinhos dele menino Elliot depois do Cazé, esse maneirinho aí pegou outro sentido, né isso é maneirinho, né, que ele falava não, porque você falou maneirinho e foi legal o maneirinho do Cazé é maneirinho, né, do tipo assim é mais ou menos tipo feio arrumadinho? é, exatamente foi uma cena maneira é, foi bonitinha eu queria dizer que era fofa é, lá, a Tainá tá mais pro fofa é, tá fofinha foi uma cena fofinha e o papo Elliot que você machucou com gravidade né, algum tempo atrás? isso, aí ó foi, foi olha a imagem ó, ele faz o gol ele faz o gol e aí o VAR começa a checar ele cruza os dedos que o Diogo Jota tava impedido no miolo, né era o Diogo Jota que tava impedido no meio da área ele cruza os dedos e aí o Salazinho vai lá abraçá-lo ó, que fofinho é muito bonitinho, sem condições por isso que eu amo esse homem por isso que eu amo esse homem esse head trick do Salazinho eu só consigo pensar no produtor que tava fazendo esse jogo e que não tem nada a ver com isso e que teve que trabalhar muito, do nada porque o cara resolveu fazer três gols em 12 minutos o desespero o desespero de vocês quando vocês estão com muito, com jogo com muito gol é bizarro eu trago o relato aqui ó o editor responsável por esse jogo na hora ele mandou a mensagem no grupo galera, calma aí que fudeu esse jogo vai atrasar tudo esse jogo vai atrasar tudo a gente tava falando de 0x0 eu também odiava 0x0 até começar a trabalhar aqui 0x0 é o melhor placar que tem aí, tá vendo? tá vendo? é não, eu sei que 0x0 aumentado é foda eu gosto de 0x0 eu gosto de 0x0 o jogo ideal pra quem quando produzia na Champions eu também fiz muito jogo da Champions também o jogo ideal era os primeiros 20 minutos ter três lances de perigo você já prepara três vídeos o resto do jogo você não tem nada acabou 0x0 fechou vou pra casa eu fiz aquela artezinha de fim de jogo quando você exporta ela falta um minuto pra acabar o jogo sai o gol cara, essa é a melhor sensação que tem a redação do... a gente pode fechar o computador tem uma maldição é, nas nossas... é que vocês não trabalharam em redação de jornal acho que a Tainá trabalhou, Tainá? não, né? então, na redação de jornal quando você tem lá o... você tinha o tempo pra fechar o jornal tinha o chamado Deadline, né? pra fechar então aí o que você fazia? você ia escrevendo ó, Deadline hoje é 8h30 pra fechar o jornal pra rodar e mandar pro interior essas coisas aí tu já escreviu o jogo todo e aí, beleza aí tava lá o jogo vitória de 2x1 daqui a pouco outro time 3x2 aí o pessoal dizia é o famoso fode lead, né? porque você tem o lead que é a primeira... o primeiro parágrafo da notícia ali que você bota tudo que tem de importante na notícia aí você prepara tudo onde foi quanto for não sei o que aí daqui a pouco vira o jogo empata aí dá o famoso fode lead e é uma situação lamentável mesmo eu lembro que já aconteceu comigo também é... aconteceu nessa Champions eu lembro que eu subi na redação e a Dil que fez esse jogo falou lembra do Porto e Atlético de Madrid que foi 2x1 com 3 gols depois dos 90? a Dil tava fazendo esse jogo ela fez o fim de jogo 0x0 deixou tudo pronto aí pum gol do Porto aí ela foi lá beleza reexportou pum gol do Atlético aí ela foi lá reexportou pum gol do Porto aí ela foi lá exatamente porra tá ligado que merda e... é horrível né mas faz parte o que você falou tudo que você aprende falar? ah os classificados o Manchester City tá classificado o Bayern de Munique tá classificado pras oitavas de final da Champions o Napoli sensação da Europa esse aqui também cadê? e o Bruges cadê o Bruges? cadê? ó outra sensação também Bruges melhor defesa da competição camisa do Bruges bela camisa não a história dessa camisa eu falei ontem no Melhor da Liga acabou a Champions eu fui tirar férias aí eu e a patroa fomos para ficamos em Paris depois fomos para Bruxelas aí passeamos fomos em Bruges aí conhecemos belo lugar inclusive conhecemos lá o lugar aí quando eu passei estamos voltando passei pela lojinha oficial do Bruges aí eu olhei falei deixa eu entrar aqui eu não gosto de comprar camisa de jogo eu gosto de comprar camisa sim camisa ou polo ou camisa ou camisa de malha mesmo mas que faz alguma coisa aí eu olhei tinha essa camisa comemorativa porque o Bruges é tricampeão belga ganhou 18 18 títulos aí eu olhei e vi lá e falei vou comprar essa camisa aí encontrei lá na loja tinha um senhorzinho eu estava com a camisa da Champions ele virou e falou pô você gosta da Champions eu falei eu sou jornalista trabalho o cara falou aí ele falou eu trabalho no Bruges eu trabalho no estádio eu cuido de um negócio lá eu falei pô que legal ele falou eu falei e o Bruges ganhou a Bélgica aí eu lembrei que o Bruges tinha tido um jogo contra o Real que o Bruges estava ganhando do Real até os acréscimos de 2x1 dentro do Bernabéu aí o Sérgio Ramos empatou na última bola lá aí ele falou é pô realmente naquele ano a gente jogou bem pra caramba aí ele virou e falou assim sabe uma coisa o Bruges vai vender o De Kettler para o Milan aí eu falei é mesmo o Milan está negociando ele falou vai vender vai acabar vendendo se ele ficasse eu te garanto que a gente ia passar de fase na Champions ele falou isso pra mim aí eu falei pô mas sério não te garanto o time é bom o time tem um ataque bom não sei o que se o De Kettler ficar se ficar ou ficasse a gente vai passar de fase na Champions o De Kettler foi e o Bruges passou e se bobear o Milan do De Kettler ele não vai então vamos saber como é que é o futebol e a grana está no bolso e a grana está no bolso é verdade e pô e sem sofrer gols até agora né passou ileso o Miole ídolo da Tainá a gente já conhece Miole de outros carnavais Tainá Tainá é fãzaça do Miole preferia não conhecer se bem que eu acho que se fosse ele não o Karius aí ó nossa é se fosse ele cuidado com o que você deseja é os Reds gatíssimo Karius mas não tem a menor condição de jogar uma final de Liga dos Campeões nossa senhora ele é muito bonito ele é muito bonito mas é muito ruim e ó pra nós